O Quadra é louco, ele me pediu pra mostrar uma guia, tipo, três minutos que o bagulho tava no ar, ele quis me mostrar uma guia. Quadra, quem é você, Quadra? Eu não sei quem é o mistério aqui. Quem é o mistério? O Paçoca com dois. Esse é o Quadra. Qual dos dois? Qual dos dois? O Quadra é uma figura única. Você é uma figura única, Quadra. Eu nunca vi ninguém igual o cara, o Quadra. Eu nunca vi ninguém igual você, cara. Você é uma figura única. Obrigado, né? De verdade. Tanto quanto pessoa como artista, porque sua música também é boa. Música também é boa. Bem aqui, ó. Obrigado, obrigado. Sua música é boa. Obrigado. Posso mandar um abraço? Pode me abraçar, mano. Me abraça aí. Aí, ó. Abraço do Quadra e do Paçoca com dois S. Pode me abraçar, irmão. Porra. Te amo, legrão. Me dá um beijo na boca aqui. Não, não, não. Me dá um beijo na boca. Me dá um beijo na boca aqui, mano. Vai, me dá um beijo na boca aí, mano. Ó o drink do amor, ó. 2M! Calma, 2M, eu tô brincando. Um beijo na boca é só pra você. Eu sabia que ele não ia dar o Quadra. Ó o que o Mano é estranho. Vale dar cacá. Será que esse carinha queria me dar um beijo na boca? E outra também. Mesmo que ele viesse, eu ia me esquivar na hora. E se o Dois se esquivasse por dois lados? O meu lado? Nossa! Aí eu ia ficar decepcionado sem precisar atuar. Sem precisar não. Sem precisar atuar. Eu ia ficar realmente decepcionado. Comigo e com todo mundo. Ó! Quadra? Como ele se enquadra? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Sabe o que é isso? É o Vale da...